Notícia boa agora, o projeto Teatro no Museu retorna para o Museu da Gente Sem de Pana a partir deste sábado, após ser interrompido durante a pandemia. E quem traz os detalhes pra gente, olha ela aqui na tela do BG, perdão, olha ele na tela do BG. Quem vai trazer agora nesse momento não é a Aline, é o repórter David Sacramento. David, todo mundo sentiu falta da arte, do contato com o teatro, né? E agora, essa boa notícia aí do retorno às atividades no Museu da Gente Sem de Pana, David Sacramento ao vivo, é com você. Olá, Tamires, mais uma vez, nós estamos aqui no Museu da Gente Sem de Pana pra falar sobre arte, pra falar sobre realmente o teatro no museu. Esse é um programa muito interessante que foi interrompido por conta da pandemia, só que aos pouquinhos já vai retornando. Estamos aqui com a Tarsila Holanda, coordenadora de comunicação do Instituto Banese, que vai falar pra gente sobre esse programa. Bom dia, Tarsila. Bom dia, então, Teatro no Museu. O Instituto Banese, na verdade, tem a alegria de informar que o teatro no museu está sendo retomado. Nós estamos dando continuidade, na verdade, a um edital 2020, né? Que contemplou algumas companhias de teatro, mas a gente não pôde dar continuidade ao projeto por conta da pandemia. Então, a gente está de volta com esse projeto, que tem como objetivo fomentar a cultura sergipana no campo das artes cênicas, né? Oferecer uma diversidade de espetáculos teatrais pro público sergipano e formar também plateias, né? Pro teatro local. Então, esse é o principal objetivo do teatro no museu. A gente retoma no sábado com o teatro infantil e às quintas-feiras com o teatro adulto, certo? A gente está aqui com alguns personagens do espetáculo infantil Sabemos Porquê Lemos, que estreará no sábado. E a gente tem a honra de convidar todo o público a participar desse projeto, um projeto de grande incentivo cultural aqui no nosso estado. E que já apresentou 36 espetáculos e contemplou 26 companhias de teatro desde o seu lançamento lá em 2016. Você falou sobre essa questão de contemplação, né? Agora, assim, como é que as pessoas podem ser contempladas neste programa tão especial? Na verdade, a gente lança editais, né? E essas companhias de teatro já foram contempladas. Então, a gente lançou em 2020 e estamos executando esse edital agora por conta do tempo parado, né? Em relação à pandemia, por conta da pandemia. E a gente agora contempla o público, né? E aí a gente lembra uma coisa, que a gente tem a venda de ingressos antes do espetáculo, certo? Compra com a própria companhia de teatro. Porque, diferente de todos os projetos que o Instituto Banese lança, o teatro no museu não é gratuito. Porque toda renda, certo? Toda bilheteria é da companhia de teatro que está em cartaz, certo? E mais informações sobre a programação, sobre os valores, sobre a classificação indicativa desses espetáculos, especialmente para o espetáculo adulto, né? A gente encontra no Instagram do Museu da Gente Sergipana, Museu da Gente Sergipana Underline Oficial. E também no Instagram do Instituto Banese, arroba Instituto Banese. Eita, Sila. Muito obrigado. Vamos aproveitar para fazer um convite. Estamos aqui com dois personagens que gostariam de fazer o convite aí tão especial para esse dia, né? Bom dia, senhor repórter. Bom dia, telespectadores. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para reivindicar que eu tive a minha casa destruída. Um momento, senhora bruxa. Nós não viemos aqui para isso. E sim para convidar a todos vocês para vir ao nosso tribunal, que acontecerá amanhã, às 16 horas. Venham ser o nosso júri. E está acontecendo agora todos os sábados, não é isso? Isso, todos os sábados, às 16 horas. Sabemos porque lemos aqui, no Museu da Gente Sergipana. Valeu, muito obrigado. Então está aí o convite feito para quem quiser vir. Com você aí no estúdio, viu, Tamir? Obrigada, David. Olha, adorei, viu? Adorei aí o talento, esses nossos artistas, né? Bom demais. Aproveita, David. Se diverte um pouquinho aí também. Bom demais saber que esses artistas voltaram aos palcos.